RORONO A ZORO I'm going to die Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim RORONO A ZORO Então segui em frente Katanas em minhas mãos E uma nos meus dentes A cada batalha Me superando sempre E também derrotando Vários oponentes SANTORIUM Estilo três espadas Um espadachim do bando de chapéu de palha Não fujo da batalha Nem camorragias Força nos meus braços E Tini Gorila A Sura A fúria de um demônio Minha cicatriz deixou um mistério no meu olho Provei meu alto nível E quero em minha cabeça Mais de cem milhões É a recompensa Eu ainda quero superar Pedi para me Hulk Para me treinar Eu vou até o fim Para um dia ser o melhor espadachim Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Tendo o melhor espadachim Ouro no Açoro Yeah Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Tendo o melhor espadachim Ouro no Açoro Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Luto com dignidade Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Vencendo um por um Eu vou até o fim Para um dia ser o melhor espadachim Conquistei muitas vitórias ao entrar na grande rota Meus inimigos não verão minha derrota A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Tendo o melhor espadachim Ouro no Açoro